Música 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 Deixa eu colocar meu pet aqui Animal, coloca meu mini-eu Aqui, que skin que eu coloco Traje vou colocar sem nenhum Chapéu vou colocar sem nenhum Fica só assim mesmo Não É, eu vou colocar o robô mesmo Animal, isso Tananana Impostor Hummm, sou o impostor Então E será que vou fazer o jaze aqui Aqui é bom que eu não preciso Com aparado pra sabo Música Música Bom Finge que eu não disse nada Tá? Fico muito vontade de matar o amarelo Se o vermelho matar o amarelo Eu acuso ele O que o amarelo tá acusando? Amarelo, amarelo Tô esperando os óreos Música Você viu a tradução boa, né? Música Eu ia entrar no duto Eu ia entrar no duto Só que eu vou entrar no duto E eu vou matar alguém Música Se eu matar aqui já era Música Se eu matar aqui vai dar ruim Isso Eu não preciso descontar nação Tem um lá no lançamento Ai, sabotaram? Eu preciso matar um No mínimo um Pelo menos um Eu vou tentar matar o seno Pelo menos um Pelo menos um Pelo menos um R News Oh, eles vão achar que é o verde Talvez Não, ninguém sabe Eu podia acusar o... Quem que é? Era o mesmo? Meu Deus, o verde escuro Só que... Porque se ele não me chamasse Ai, não foi aquele corpo Ó, eu já vou dar skip Qual é a entrada da série? Quando eu tava no scan, perto da entrada Ela sabe o que é o scan E não sabe o nome do MadBank Enfermaria O que tem enfermaria? Vou falar MadBank Não, certo é enfermaria mesmo Já votei, vou mandar um voto aqui Meu manda santo, deve ter sido vermelho Ele nem... Ó, já adivinhou com o vermelho, eu acho Bom, dois já foi Um, o vermelho matou E um, eu matei Agora eu vou tentar sabotar Vou fingir que fizer essa tarefa Eu vou ficar aqui parado, então Eu vou ficar aqui parado Eu acho que vou matar o preto O preto, ele tá... Ele tá, acho que... Eu tenho certeza que ele tá desconfiando em mim Era bom, e se o preto aí no reator For apertar o botão Porque viu que eu não tava lá? Não tem chance, cadê o preto? Vai, branco Vem Covarde Tô ficando aqui fingindo que eu tô... Ah, o vermelho matou O vermelho matou o branco Por isso que ele não foi... Por isso que ele não foi... Por isso que ele não foi... Eu dou skip de novo Eu mandei um ok Então, ó, eu na primeira partida Meu Deus do céu Ai, ele pôs meia hora depois O skip ganhou Eu espero que o vermelho sabote, né? Porque eu não quero ter que sabotar Tá, tem uma estratégia Eu vou matar o rosa e falar que é o verde Dependendo de quem é Vou falar que é o rosa Rosa Matou Na minha cara Rosa Rosa matou Ó, se o rosa for embora, GG Tenho certeza Rosa, vou ficar spamando aqui, rosa Matou Na Minha Minha Cara, viu? Rosa matou na minha cara Rosa Ó, eu acho que... Eu acho ainda... Eu não falei pra você Eu acho que o preto e o rosa estão de cal Eu acho Ó, viu? Estão de cal Eles estão de cal Impostor Impostor de novo E agora eu vou fechar tudo, né? Pela lógica do Andres Eu fecho tudo Tem buraco por aqui? Mentira que eu fiquei presa aqui É, não tinha buraco Aqui podia ter um buraco, né? A descontaminação seria legal Só que seria bem roubado Para os impostores Nossa, eles não estão ajudando? Eu vou matar geral, então Nossa, olha o barulhinho do buraco ali Eu vou ir aqui Para cima Para tentar achar alguém Vai, vai, vai Cadê? Não apareceu Ai, ai Cadê? Aí, arrumaram o elétrico Matar o preto Não, meu Deus Eu perdi o negócio de errado Estou fugindo Deu fora Deu fora Eu vou voltar aqui Eu vou... Eu perdi de boa Estou fazendo essa área Vou dar uma descontaminação Para ninguém viver, né? E... Ué, bugou? Não, não bugou Eu vou ficar aqui Que provavelmente Não tem ninguém Ó E já posso botar a luz de novo Só botei outro lugar Porque talvez eles tenham mais chance De ir lá Eu posso matar o rosa Mas não, não O verde vai desconfiar de mim Hum, acharam que eu matei Hum Ó, meu amigo não matou ninguém Quem será que é... Alguém perto? Pode ser você, vermelho Só vi o verde Mas não sei Só vi o verde, mas não sei Ih, eu vou ter no vermelho E vocês vindo lá Eles vão achar que é o vermelho Depois vão botar verde claro Quer ver? Ah, mas... Hum, hum, vermelho é cor de sangue É verdade Ou por pegar ele Ou... Por bugar aí De onde que é? Se você não saber quem que ele é Pelo amor de Deus Você não tem cultura de games Não sou eu Confio Que a Biba vai tirar o vermelho E vai apertar o botão Ó Só eu botando vermelho Ele fala que é o vermelho E só eu voto Inteligente esse cara aí Ó Onde que eu posso fechar as portas? Eu vou fechar lá no scan Ai, ai Eu entrei no duto Galera, você acha que alguém me viu? Galera, eu fui apertar pro sabote E eu saí do duto E eu acho que ninguém me viu Então vou fazer Só botar o meter Eu tenho quatro Nossa, eu fui apertar no sabote Só que eu tava perto do duto E eu acabei entrando Mãe Ó, eu vou esperando aqui Enquanto isso eu vou querer ver no meu condão Vou ajudar, né? Hum, verdade As portas não dá Eu espero que ninguém tenha me visto Espero Tô fazendo o belo dos bait, hein? Tô fazendo um belo bait Agora eu vou fazer desconsaminação E não vou ajudar Agora eu vou fechar tudo Daquele jeito Pra ninguém me ver E daqui a pouco eu vou sabotar Ó, tá carregando já Enquanto eles não abrem as portas Tá carregando Dá pra abrir a porta? Ah, tem alguém aqui Daqui a pouco eu vou sabotar De novo Daqui a pouco eu vou sabotar E eu vou fechar tudo Na verdade eu já vou fechar tudo E vou sabotar Acho que eu vou sabotar o A2 Não, não tem como Porque não tem como Vai Muito bem Ah, o cara sabotou bem na hora Bom, eu vou fechar tudo então Era melhor fechar tudo Numa sabotagem maior Só que ele Aí, olha Eu fechei Eu me prendi Acho que vou botar esse Duto Aqui Vou tentar Achar alguém Eu acho que o cara Me viu sendo Duto Eu tenho que matar Urgentemente O verde sabe que é eu Esse vermelho Tá Olha O roxo também votou em mim Vou matar o roxo e o vermelho Se eu tivesse votado no verde Ele que teria ido embora Ah, a Dejanta não sabe se é ele E obviamente que eu vou dar uma sabotaginha na luz Eu faço Daqui a pouco eu vou sabotar o reator Eu vou ficar aqui preparado E eu vou matar Obviamente que eu vou matar o vermelho Obviamente que eu matei o vermelho, né Ele tá fazendo um belo de um problemaço, né Comunicações eu vou sabotar Eu nunca sabo Eu tô comunicações Não Eu vou ajudar Agora eu vou falar Eu vou falar Que o branco tem alguma coisa errada com ele Que ele tá Como é que o branco sabe, né Meu Deus Eu tô comunicações Eu tô comunicações Eu tô comunicações Eu tô com um louco Eu tô com a bat E aí Eu tô com um amic